Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é a expectativa versus realidade da Shen E hoje vamos de dois pacotes, eu espero muito que vocês gostem, tá? Já quero pedir de início para quem ainda não se cadastrou com o meu código de indicação Vou deixar ele aqui, tá? Vai ter o passo a passo mostrando como que faz para estar adicionando aí, digitando o meu código E esse código ele te dá um desconto especial dependendo do valor da sua compra Serve tanto para a primeira como para as demais comprinhas, tá bom? E se caso você já cadastrou, só confirma se ele está cadastrado ainda Se não, basta cadastrar novamente ou clicar no link que está aqui embaixo no box de informação Que ele vai cadastrar automaticamente, tá bom? Basta aceitar Esse vídeo, gente, vai ter de tudo um pouquinho, eu espero que vocês estejam gostando aí Então já deixa o seu curtir aí se você gosta desse tipo de vídeo, tá? Dê bastante curtir porque é muito importante para mim, é como um abraço Já compartilha esse vídeo com os amigos aí, manda no WhatsApp, manda para todo mundo, certo? E já aproveita, se inscreve aqui no canal se você é novo Já clica no sininho e ativa todas as notificações para não perder nada E agora, gente, bora para o vídeo Bom, gente, tem bastante coisa legal hoje para mostrar para vocês Tanto o masculino como o feminino Eu não fui taxada em nada, tá? Tudo chegou certinho para mim, sem taxação Acompanhei pelo meu aplicativo aqui do correio mesmo, né? Os rastreios Que eu estou achando muito legal porque ele consegue até mesmo salvar o rastreio Que ainda não foi postado Então você pode baixar ele, é gratuito Basta colocar os rastreios lá Nomeia eles e acompanha Conforme vai mudando, vai atualizando O aplicativo vai te notificando E você consegue ficar por dentro de tudo aí do seu pacote, tá? Certo? Então bora começar Já peguei aqui o primeiro, né? Nossos pacotinhos da Shein Quem aí ama esses pacotinhos? Levanta a mão, comenta aqui para mim, ó Deixa o comentário se você também é louca Ama esses pacotinhos da Shein, gente Saquinhos da Shein, é vida Serve para tudo Principalmente para viajar, levar na mala Bom, vamos começar por essa camiseta masculina aqui Olha que bonita, gente Super moderna, com esse carro na frente Na verdade, essa camiseta é do meu pai Tá? Ele que escolheu Ele gostou bastante dela E eu consegui comprar para ele, tá? A numeração que eu peguei para ele foi a XI Ele ficou certinho, sem tirar e pôr E olha que bonita, gente O material é bom, tá? Parece aquelas podrinhas, sabe? Mas o material é bom Ele já experimentou Ficou super bonito Vocês vão ver foto aí Porque ele ficou tímido Ele não quis gravar vídeo Mas enfim Só para vocês terem uma noção no corpo De como fica bonito Tem de outros tamanhos também, tá? Mas eu achei muito legal, ó E pelo preço, gente Foi bem baratinho E super valeu a pena Dá para trocar o guarda-roupa na Shein, gente Sério mesmo Então a expectativa e realidade da minha comprinha É positiva Bom, próximo item Foi nada mais, nada menos Que esse acessório De colocar na parede Gente, isso aqui é muito prático De verdade Você cola ele na parede Eu já mostrei aqui para vocês um outro E aí eu pedi esse daqui Que é esse modelo diferente Ele é diferente do outro que eu mostrei, ó Esse aqui ele é maior E ele não tem os ganchinhos, tá? Daí você pode parafusar Ou você pode pôr essa colinha aqui Que é dupla face E colar Daí dá para você pendurar o celular Quando está carregando Dá para colocar aqui também Controle remoto das coisas Para não perder ali do lado da cama Passar os fios Enfim, gente Usem a criatividade aí Que dá super certo, ó Que dá para colocar assim Porque fica prático Eu coloquei um perto da tomada Então eu coloco o celular Não tem perigo de cair Consigo passar o fio Então é muito prático E aí eu pedi esse daqui Que é maior, né? Que dá para colocar tipo controle Alguma coisa assim do tipo Então eu gostei muito Então a expectativa e realidade Da minha comprinha É positiva Bom, vamos para o próximo E esse está grandão Vamos lá Ó, gente Grandão Esse daqui é do Gustavo Tá? Eu acho que eu comentei com vocês Em um outro vídeo Que ele tinha comprado Eu acho que essa aqui Foi a peça mais cara De todas as roupas Que ele comprou Que foi esse moletom, gente Olha que bonito Olha que moletom bonito Só que aí agora Eu vou explicar para vocês Que vocês vão ver a foto Ó, vem o gorro Ó, flaneladinho Então quer dizer Muito quentinho Manga compridinha aqui Ó, com detalhe No punho Ele é... Cadê? Tem bolso, tá? Tem o bolso aqui Eu amei, gente Achei super lindo Super lindo E super barato também, tá? A numeração que ele pegou, gente Deixa eu ver se tem aqui E se não vai aparecer aí também Para vocês Conforme eu mostrar o valor Deixa eu ver se tem etiqueta aqui Porque eu vou explicar para vocês O que ocorreu Porque vocês vão dizer Que está diferente Não está com a etiqueta aqui Mas provavelmente Deve ter sido XXL, tá? Ou às vezes XL Igual eu falei Depende muito De cada modelo, né? Para a gente ver Se é grande ou se não é É... Essa blusa de frio aqui Que ele pediu Ela era sem zíper Mas o Gustavo gosta muito Com zíper Então ele pediu para a minha mãe Se tinha como, né? Colocar um zíper E aí a minha mãe falou que tinha E aí colocou Tá? Esse zíper não veio nela A minha mãe adaptou o zíper Para ele, tá vendo? Não perdeu nada Tá vendo? Aqui o bolso continua Tudo certinho Só que ela só colocou um zíper Para ele Então em vez de ser somente Uma blusa de frio De vestir assim De... Sem zíper Agora tem zíper Então você também tem essa opção De comprar aí Uma blusa de frio Dependendo Dá para colocar também um zíper E foi o que a gente fez Já que ele pediu Eu queria ter mostrado Antes de colocar Mas como esfriou aqui Ele queria usar Não teve como Mas vocês estão vendo aí na foto E fica também Como uma dica opção Aí se caso Você quiser fazer Em alguma blusa de frio Ou se você comprar E está querendo uma de zíper Mas não está achando Você pode comprar Uma tradicional Aí basiquinha E levar numa costureira Para estar colocando Se você é de Ribeirão Você pode trazer para minha mãe Que ela faz o serviço Para você Olha o merchan Mas gente Ficou muito perfeita Sério mesmo E muito linda Essa blusa de frio aqui É incrível E foi um super achado Por isso que eu falo Garimpem Garimpem Que vocês conseguem Achar bastante coisa Me segue no Instagram Que eu sempre compartilho Ofertas relâmpago Live Apesar que as lives Estão meio cruas Sinceramente Mas as ofertas relâmpago Gente Está compensando muito E ele conseguiu Achar bastante coisinha legal Então ó Expectativa e realidade Aqui ó Da blusa de frio Do Gustavo É positiva Bom Próximo item Mais um pacotinho Da Shein Essa aqui é minha Mais uma camiseta Estilo Caltrin Ó Essa daqui É esse tom de creme Gente Essas blusinhas São uma delícia Super fresquinha Essa aqui foi a XL Tá Ficou grande Ficou grande Precisou apertar um pouco Do lado sim Então uma boa apertadinha Mas olha que linda Gente Eu estou apaixonada Por esse estilo de camiseta E vocês sabem Que quando eu gosto De uma coisa Eu compro várias Vai um atrás do outro Igual os vestidos E ó Eu amei Se você também gosta Gente Compensa viu Basiquinhas Que dá pra compor Looks super incríveis Shortinho Calçadinhos Enfim Fica tudo muito lindo E o preço É do jeito que a gente ama Eu amo encontrar Essas camisetas Aqui basiquinhas Gente De verdade Sou até suspeita Em dizer Mas ó De ótima qualidade Muito bem feita Então ó Expectativa e realidade Da minha comprinha É positiva O próximo item Gente Foi essa Esse prendedor Olha que lindo Eu amei Já eu acho que O segundo ou o terceiro Que eu compro Esse aqui é dourado Olha que lindo Gente E é uma flor Olha como que fica bonito Eu vou pôr aqui Só pra vocês terem uma noção Olha como que fica bonito Às vezes pra fazer um Prender Fazer alguma coisa ali Basiquinho Sabe Não quer prender Não quer fazer muita coisa No cabelo Tu leva um prendedor desse E prende o cabelo Faz algo aí Sabe Fica super bonito Eu achei até de qualidade boa Sabe Não achei tão fraquinho Ó E eu achei muito lindo Gente Muito delicado Olha isso Muito bem feito Né E aí você pode usar ele Olha que lindo Como que destaca Amei gente Então ó Expectativa e realidade Do meu prendedor É positiva Próximo item Mais uma peça de roupa Vocês viram que eu comprei Bastante peças de roupas Também ultimamente Que eu consegui encontrar Várias peças Com preço muito bom Tá gente Se eu não me engano Essas peças Essas coisas que eu estou mostrando Pra vocês É uma ambição Um pacote de coisinhas aleatórias Que eu comprei fora Assim Garimpando E alguns itens aqui São das ofertas Relâmpago Tá Olha essa Bata aqui Que é uma bata borboleta Olhando assim A gente não dá nada Mas ela é linda Vocês estão vendo aí na foto E aí ela amarra Gente eu amei isso Que pra usar com shortinho Jeans Sabe Super confortável Achei que ficou muito bonito Essa daqui Eu pedi O tamanho L Não precisou fazer nada Porque ela é mais soltinha mesmo E eu achei que ficou lindo 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 Tá Então ó Dá pra montar vários looks É um tecido bem fininho Bem geladinho Então assim Pro calor Né E ela tem essa manga borboleta Olha que linda Gente E aí também tem aqui pra amarrar Eu amei Achei que ficou super bonito E principalmente Quando eu vi assim No anúncio Eu achei muito bonito Eu pedi Eu tentei Até talvez Usar como um vestido Mas aí no caso Eu deveria ter pedido o XL Mas como não tinha Se eu tivesse pedido o XL Daria até pra usar Como um vestidinho Pelo fato dela ser mais comprida Mas no caso O L tem que usar com shortinho Porque ela fica mais curtinho Mas eu amei Gente ó Então expectativa Versus realidade Aqui da minha comprinha É positiva Próximo item Cadê as minhas loucas Das bolsas Gente sério Olha que bolsa linda Ela tá amassadinha Mas enfim Eu já usei No dia que ela chegou Eu já coloquei pra usar Essa bolsa aqui Olha que coisa mais linda Eu brinquei Falei que é a bolsa do Batman Ela é bem basiquinha Ela é pequena Ela não cabe muita coisa Daqui você consegue aqui ó Regular a alça Tá vendo Consegui regular a alça E ela tem esse detalhe Em Dourado Ó dentro Ela não tem zíper Não tem nada Então tem que tomar cuidado Pra não perder as coisas Tá vendo ó Ela é Aqui esse pedaço E ela não tem Nenhum tipo de fecho Então tem que tomar cuidado Pra não perder Ela só tem mesmo Essa parte Tá Mas eu achei ela super linda Ó Ela é mais durinha Tá vendo Ela é mais durinha Mas ela é muito linda Gente Dá até pra aumentar Mais a alça Ou deixar mais Pequenininha É uma bolsa Muito linda Que fica indicação Aqui pra vocês Ó o acabamento Zero defeitos Tá Então expectativa E realidade Da minha comprinha É positiva Gente Eu comprei Essas palmilhas Não é palmilhas Assim né É de colocar ali Na parte do Da canela Ali do calcanhar Gente Por quê? Tem alguns sapatinhos Que acabam machucando E aí eu vi um vídeo De uma menina Falando sobre isso aqui Essas almofadas Né Umas almofadinhas Que você coloca ali Ó E aí vem duas Pra colar Tá vendo Vem aqui o Alto colante Na dupla face E aí você cola Tá vendo Tem os modelos Tá gente Esse daqui É que vai dar certinho No sapatinho Que eu quero Eu ainda não coloquei Mas ó Acredito que dê certo Né Depois daquela fita Que eu mostrei pra vocês Que coloca no calcanhar Também pra não machucar Ela foi ótima Não machucou E aí eu comprei Essas almofadinhas Pra gente testar também Inclusive Se vocês quiserem Gravo um reels Um shorts Também pra liberar aqui Mas me acompanha no instagram Que eu sempre compartilho Lá primeiro Viu gente Então As coisas que eu testo Que eu tô usando Eu sempre compartilho Por lá primeiro Então Arroba caroldomene Se está Então eu vou testar Se alguém já usou Conta aqui pra mim Nos comentários Se deu certo Se você tá usando Se não deu Eu espero que dê certo Viu gente Porque o sapatinho Vai ser uma mão na roda Se der certo Então Eu gostei muito Acho que eu comprei dois Aqui ó Comprei dois Tá Dois pares E foi bem baratinho Então a expectativa E realidade Da minha comprinha É positiva Bom gente O próximo Foi um lip oil Da Cheglan Ó Gente As embalagens É incrível A Cheglan Assim Uma linha de maquiagem Muito chique né Parece aquelas linhas Importadas Chiquérrima mesmo Sabe Cara Que a gente olha E fala Meu Deus É muito cara E ó Deixa eu abrir aqui Eu peguei o de coco Tá Tem de outros também Porém eu escolhi o de coco Ó Esse aqui é a embalagem dele Tá vendo E aí Olha o tamanho Desse aplicador Gente Olha o tamanho Desse aplicador Que tamanho É bem diferente né Do que a gente tá acostumado Ele é um potinho Pequenininho Mas que rende muito Uma pincelada dessa Que você dá na boca Gente Olha o tamanho desse pincel E ele tem cheirinho De coco Muito gostoso Não é aquele cheiro Injoativo não E a boca Não fica grudenta Aquela coisa ruim não Pelo contrário Hidrata muito Eu já usei umas duas vezes né Porque chegou Eu não resisti Já passei E realmente gente Ajuda muito Deixa os lábios Muito bonitos Eu gostei muito Inclusive quero pedir os outros Eu vi que tem de outros Também né E ele não tem cor Não tem nada tá Mas hidrata muito Eu senti os meus lábios Muito gostosos Com esse lipioi aqui Da Shaglan Ele chama Jelly Wow Tá Ó Então é esse daqui Então a expectativa E realidade aqui Da minha comprinha É positiva Bom Pra finalizar Não é o menos importante Tá Tcharam Quem aí tá me acompanhando Sabe que eu estou em love Aí com estampa de vaquinha Sempre tô comprando Alguma coisinha Eu não resisto Quando eu vejo As coisas de vaquinha Gente olha essa carteira Pra combinar com o meu cinto Com a bolsa Gente olha isso Olha que coisa mais linda Eu amei gente Sem contar a qualidade também Tá Tem aqui a alcinha Pra carregar de mão Ela é de zíper Tá ó E dentro ela é rosinha Gente olha isso Se não é a coisa mais linda Mais charmosa Deixa eu tirar aqui Ó Ela tem um zíper aqui dentro Pra colocar moeda Aqui no meio Tá vendo Tem os porta cartão Só faltou vir com o dinheiro Os cartões aí né Já com as faturas pagas Só que não Mas olha que linda Ela é até grande gente Olha que legal Eu amei Amei de paixão gente Eu amo estampa de vaquinha Vocês sabem disso Animalmente Eu sempre tô compartilhando Muita coisa com vocês aí né Até então ó Tô aqui gravando com vocês Vou dar um spoiler Pra vocês verem Que eu estou aqui de pantufa Quem aí viu o vídeo Da pantufa de vaquinha gente Porque eu tô aqui gravando E aqui ó Tô com as pantufinhas no meu pé Gente porque eu amo Eu amo ficar de pantufa viu Tô aqui de pantufa Tô aqui com a minha blusinha arrumada Porém no pé tô de pantufa Aqui ó Olha a intimidade que eu tenho aqui com vocês E compartilhando Mas ó gente Eu amei Amei muito Fica indicação A carteira muito bem feita O acabamento Inclusive dá a entender Que ela parece que ela é de pelinho Tá vendo a textura dela Parece que ela é de pelo Não sei Dá pra vocês entenderem O que eu quero dizer Mas não é não tá Ela não é de pelinho não Mas ela é maravilhosa Então a expectativa e realidade Da minha carteira É positiva Então é isso meus amores Esse foi o vídeo de comprinhas da Shein Eu espero muito que vocês tenham gostado Comenta aqui pra mim Se vocês estão comprando Aproveitando Se vocês já foram lá Olhar as ofertas relâmpagas Aproveita Já adiciona no carrinho Pra aproveitar as promoções Gente Sempre que tem live Sempre que tem alguma promoção Topíssima Babadeira Eu sempre tô compartilhando com vocês Lá nos meus stories Então não deixe de me seguir Nas redes sociais Principalmente o Instagram Que é Arroba Carol Domenicis Se você não adicionou ainda O meu código de indicação Já adiciona Já confirma se tá adicionado Tá bom Que quanto mais desconto Melhor né mesmo E dia de live São quatro descontos No final das contas Que são pontos Cupons Desconto da live E o meu desconto Dependendo do valor da sua compra Então gente Compensa demais E não deixem de fazer o check-in Eu tô falando sempre isso Por quê? Check-in Quer dizer pontos E pontos Quer dizer desconto E quanto mais desconto Melhor Então é isso gente Todos os links Estão aqui embaixo E eu espero de verdade Que vocês estejam gostando Dos vídeos Um super beijo no coração Fiquem com Deus E até em breve Tchau Tchau